Com o tema música, canto e dança de comunidades afrodescendentes, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, está lançando um edital para selecionar projetos que expressem a cultura da população negra. As propostas podem ser apresentadas até 26 de maio e o apoio pode chegar a 300 mil reais. Leonardo Meira tem os detalhes. Boa noite, Renata. Então, os projetos que vão ser apoiados pelo IFAM, eles vão ter um prazo de dois anos para que sejam finalizados e vão receber verbas aí entre 250 e 300 mil reais. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Mônia Silvestrin, que é do IFAM. Boa noite, Mônia. Então, essa iniciativa é uma iniciativa multinacional também da Unesco. De que forma que o Brasil vai participar dessa ação e quem está interessado em participar, como pode fazer? O Brasil participa através desse edital lançado pelo IFAM e o trabalho consiste em produção de conhecimento, em elaboração de documentação audiovisual e também realização de oficinas de transmissão de conhecimentos. O projeto envolve 14 países, tem uma super visibilidade porque atinge a América Latina como um todo. E para quem quiser participar, é melhor procurar o site do IFAM. Lá tem o edital todo detalhado. Mas ele é voltado basicamente para instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos. Tem um processo aí um pouquinho lento de habilitação e de depois julgamento do projeto, resultados. E a execução do projeto é feita por meio de convênios. E como que esse projeto pode ajudar a preservar e a resgatar também a memória e a cultura da população negra, afrodescendente? Então, de um modo geral, todos os projetos no campo do patrimônio imaterial contribuem para esse resgate e para a salvaguarda dessa memória. Porque ele se volta para as práticas culturais, que são referenciais para a construção da identidade desses grupos. Então, através dessas ações que eu citei anteriormente, essas práticas culturais são fortalecidas. E principalmente porque as atividades também incidem sobre a mobilização das pessoas, que para a gente é o mais importante. O patrimônio imaterial é vivo e ele só fica vivo se as pessoas quiserem. Então, as atividades de mobilização são muito importantes nesse processo. E, Mônia, o IFAM também tem outras iniciativas para preservar a memória, a cultura da população afrodescendente? Tem. Tem no campo do patrimônio material e aí por meio do tombamento, por exemplo, dos terreiros, de religiões de matriz africana, por meio dos inventários de quilombos e também dessas religiões de matriz africana. E no campo do patrimônio imaterial também. Nós temos já vários bens culturais reconhecidos, como o Jongo do Sudeste, o Ofício da Baiana de Acarajé, ou mesmo a capoeira, que é a mais conhecida delas, e outras ações nesse campo do patrimônio cultural. Mônia, muito obrigado pela entrevista. E se você quiser saber mais informações sobre como participar desse edital, basta entrar no site do IFAM, que é www.ifam.gov.br.